Música Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E mano lembrando, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Mano, não esquece de ativar o sininho Que é muito importante galera, pra vocês não perderem nem o vídeo do canal Mano, lembrando, quase todos os dias eu tô tentando postar vídeo com o canal Então mano, sério, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho E mano, você tem que deixar o like nesse vídeo Sério gente, deixa o like nesse vídeo Porque mano, like me ajuda bastante, me motiva bastante a trazer vídeo pra vocês Então deixa o like aí no vídeo, certo? Que mano, vai me ajudar muito, tá ligado? Porque hoje mano, o vídeo gente, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês Tá ligado? O que algumas pessoas querem saber, eu acho, tá ligado? Algumas pessoas me perguntam, né? Inclusive até uns amigos meus me perguntam aí Às vezes algumas pessoas me perguntam quando me ver Quando me, né, me veem, me veem, assim sabem né? Me veem na escola, me perguntam aí, né? Que é a seguinte coisa galera Se eu ganho com o YouTube, tá ligado? Porque mano, tem gente que quer saber aí mano Se eu ganho com o YouTube, tá ligado? Porque tipo, mano, às vezes tem gente que me vê a mensagem no WhatsApp E fala, mano, você ganha com o YouTube? Às vezes tem gente aí na, né mano, na vida real Que às vezes fala, você ganha com o YouTube e tal E galera, isso é uma dúvida que eu vou tirar nesse vídeo, certo? Então se inscreve no canal e deixa o like Porque mano, acho que vocês querem saber, tá ligado? Se eu ganho com o YouTube, quantos que eu ganho com o YouTube? Né mano? Porque tipo, velho, eu tenho que falar uma hora isso pra vocês, né mano? Na verdade eu nem ia gravar um vídeo assim Mas eu vou gravar, né mano? Eu vou falar a verdade, né mano? Porque, mano, vocês sabem, né mano? Esconder isso e tal, não falar de nada Aí já é, né, foda Então galera, vamos lá Pra comer mesmo de tudo Gente, mano, eu não ganho com o YouTube, galera É, sinceramente, gente Eu não ganho com o YouTube, certo? Algumas pessoas acham que eu ganho com o YouTube Só que gente, muito pelo contrário, mano Eu não ganho nada com o YouTube, certo? Eu tenho, inclusive, eu tenho um aplicativo aí, gente Que se eu conseguir, eu vou estar colocando a foto Aqui do lado, aqui Um dos lados eu vou estar colocando Ou na minha frente eu vou estar colocando uma foto aí Mostrando pra vocês, mano Que eu não ganho com o YouTube, tá ligado? Porque, tipo, mano Como vocês sabem, galera Ganhar com o YouTube é uma coisa bastante difícil, tá ligado? É uma coisa difícil pra ganhar com o YouTube Então, tipo, mano Pra falar a verdade, eu não ganho nenhum centavo, né? Mano Às vezes você deve estar mostrando uma fotinha do aplicativo aí, né, mano? Que é o aplicativo aí que, tipo, mostra, né? Se eu ganho com o YouTube, né? E mostra alguns negócios do vídeo e tal E não, gente Eu não ganho, tá ligado? Inclusive, também, né, mano Vai estar uma fotinha mostrando pra vocês Né? Porque às vezes, quando você ganha dinheiro com o YouTube Você entra no aplicativo lá Que mostra, né? Nos cantinhos O... Né? O tanto que você ganhou Mostra aí O símbolo E no meu não tem esse símbolo, tá ligado? E às vezes, galera Pode ter até um aplicativo aí, mano Que pode estar marcando Quantos que eu ganho com o YouTube Tá ligado? Tem um aplicativo Mesmo que você não monetizou o seu canal Às vezes ele mostra, tá ligado? Quantos que você ganha Então eu vou estar colocando também uma foto aí, mano Do aplicativo aí Quantos que eu ganho Né? Porque ele... O aplicativo, às vezes, é um aplicativo Que mostra quantos que você ganha no YouTube Tá ligado? Se você não tem nenhum inscrito Nenhuma visualização Nenhum vídeo Você não vai... Ele não vai mostrar, tá ligado? Pode até entrar no site Mas ele vai mostrar Ele não vai mostrar quantos que você ganha No meu caso, galera Como eu tenho mil inscritos Como eu tenho quase 200 mil visualizações Então, obviamente, ele vai mostrar quantos que eu ganho Só que eu não ganho isso, tá ligado? Porque, tipo assim, galera Pra você ganhar dinheiro no YouTube É uma coisa que, tipo Mano, é difícil, tá ligado? É difícil Não vou falar que é fácil Tipo, não vou falar que é difícil Porque é mais ou menos, tá ligado? Meio que naquela De conseguir ganhar, galera Porque, primeiro, mano Você tem, galera Tipo, entrar lá no bagulho da Google Ads Certo? É um negócio... Não é um aplicativo É um negócio da Google, tá ligado? É da Google Tudo é da Google, certo? Então, você pesquisa lá na Google Ads E ir lá E ele entra lá na Google Tá ligado? E você pesquisa lá Google Ads Você entra lá, gente E, tipo, mano Lá Ele vai colocar um negócio lá Pra você ganhar dinheiro Bambambá Os bagulhos Nada a ver, tá ligado? Aí você entra lá, galera Só que tem uma coisa Pra você ganhar dinheiro no YouTube Gente, você tem que ter Mano, mais de 18 anos Ou você pode ter 18 anos Se não me engano Pra você, né Ganhar dinheiro Porque, tipo assim Quando você tiver 18 anos Você já vai ter na sua conta Basicamente Você vai ter seu cartão Você vai ter isso Vai ter aquilo Então, mano É um bagulho Tipo, mano É muita coisa, tá ligado? Pra sua cabeça E, mano Tipo, é basicamente isso Você tem que entrar lá E preencher os negócios É muita coisa Eu já vi, né Você tem que preencher CPF A rua A cidade Estado Mano É um negócio, galera De louco, tá ligado? Se é o CPF Tem que imprimir Se tem que imprimir Nós temos que colocar, né? Então, tipo, mano Pra vocês verem Como que é difícil, tá ligado? Isso que eu tô falando, galera Não é porque eu já fiz, tá ligado? É porque eu vi, mano Eu vi Então, posso falar pra vocês Que, tipo Mano, tem esses negócios Que eu acabei de falar, né? Eu acho que tem Nem lembro mais E é basicamente Isso Então, gente Eu não ganho nada Com o YouTube, certo? Vocês podem pensar, mano Que eu ganho com o YouTube Nem que eu tire o quê? 10 reais por dia 5 real por dia, tá ligado? Nem que eu tire isso Mas eu não ganho Nada com o YouTube, gente Pra vocês terem ideia Eu não ganho nada, tá ligado? Como eu falei Pode até estar marcando No aplicativo que eu ganho Mas eu não ganho nada, galera Meus ganho, tipo É 0,00 Eu não ganho nada, mano Então é basicamente isso Às vezes tem gente, galera Que começa canal aí, né? Eu já escutei muitas vezes isso Já escutei muito mesmo Inclusive de gente da minha escola Falando, mano Eu quero começar um canal no YouTube Eu quero começar um canal no YouTube E começar a ganhar dinheiro Eu penso assim, mano Isso não é fácil, mano Isso não é fácil É tipo, é coisa de iniciante, tá ligado? Porque, tipo Quando eu comecei no YouTube, galera Eu falei, mano Eu quero ganhar dinheiro no YouTube Quando eu chegar Ao momento Eu vou começar a ganhar dinheiro Só que com o tempo, galera Eu fui entendendo os negócios Eu fui entendendo O que que é aquilo O que que é isso O que que... Tipo, mano Eu fui entendendo, né, mano Com quantos inscritos Você vai ganhar dinheiro Quando você vai ganhar dinheiro Como você vai ganhar dinheiro Eu já pesquisei muitas coisas E, tipo Hoje em dia, galera Pra falar a realidade Eu não ligo tanto Pra ganhar dinheiro com o YouTube Tá ligado? Eu não ligo tanto Certo? Porque, tipo Mano É um negócio que, tipo Eu não ligo tanto, tá ligado? De ganhar nada com o YouTube Eu não... Tipo Eu tô pouco assim, tá ligado? Tipo Se ganhar ou não Tipo Isso pra mim Não vai mudar minha vida quase Não vai fazer diferença nenhuma, tá ligado? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa Que eu sou, tá ligado? Tipo Mano Não é porque Ah Eu vou ganhar com o YouTube Que eu vou ficar Nossa, galera Eu tô ganhando com o YouTube Tô ganhando tananã com o YouTube Tô ganhando Todo dia Tô ganhando Tan 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 com o YouTube Tá ligado? Não é assim, galera Às vezes Às vezes tem gente que fala Mano Eu quero ganhar com o YouTube E tal, tal Eu quero começar a ganhar Só que, galera É um bagulho difícil, tá ligado? A pessoa não vê o lado Tipo De ser difícil, tá ligado? A pessoa não vê isso Então É Uma coisa bem Foda, né, galera Em relação a isso E é basicamente isso, mano Eu não ganho nada com o YouTube, certo? Tipo Pra falar a verdade Eu não ganho nada Na dica de nada Então é basicamente isso, galera Eu já tirei a dúvida de vocês Nesse vídeo Então Antes que vocês falem Vitor Você tá ganhando com o YouTube Vitor Você ganha com o YouTube Não, mano Não ganho com o YouTube aí Porque é uma coisa bastante difícil Demorou? Então eu vou fazer o seguinte, galera Vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Mano Se eu tirei todas as dúvidas de vocês aí Se eu ganho ou não ganho com o YouTube Certo? É Mano, então Isso que eu falei no vídeo aí, mano Fiquem a dica de vocês Tá ligado? Mano Mano Não fiquem pensando assim Ai, mano Eu vou começar com o YouTube Eu vou ganhar dinheiro Galera Só que quando você começa com o YouTube Você não vai ganhar dinheiro Tá ligado? É basicamente isso Vocês me entenderam Demorou? Então eu vou fazer o seguinte Vou finalizando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like, mano Não se esquece de se inscrever no canal Pra gente chegar aos 2 mil inscritos Se inscreve aí E ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Demorou? Então Vou finalizando o vídeo por aqui Tamo junto, galera Nós valeu Falou E tchau Tchau